Música A nova praça do Jardim Maracanã tem um enorme campo de futebol, uma quadra de concreto, academia ao ar livre e playground para as crianças brincarem. O vereador Igor Diego fez parte da luta para que tudo isso ficasse pronto para a população utilizar. É importante dizer que esse sonho dessa praça hoje aqui, que está sendo realizada, ela é mesmo antes de eu nascer, eu tenho 36 anos, esse sonho, essa luta é de 40 anos. Então, meu pai, como eu nasci nesse bairro, moro aqui no bairro, meu pai me trazia para ver aqui ele jogar bola, eu quando criança iniciei também as atividades aqui num campo de terra, o famoso raspadão da várzea. E a gente conseguiu aqui uma emenda, antes de eu ser vereador conseguimos uma emenda, dos moradores conseguiu, a luta dos moradores aqui conseguiu uma emenda federal. Infelizmente, essa emenda federal, ela foi paralisada. Ou seja, a construtora que ganhou a licitação, ela não cumpriu com o contrato. E esse cenário de abandono ficou por muitos anos aqui. Então, assim que eu ganhei como vereador, consegui assumir o cargo, nós utilizamos da influência do mandato para que nós fizéssemos indicações, requerimentos e cobrasse a prefeitura uma ação. E hoje eles têm um equipamento de qualidade. Importante dizer que essa praça, além de muito bonita, ela ficou com uma qualidade muito boa. A praça de playground tem grama sintética, então quando chove não fica aquela lama, aquele barro. A academia da terceira idade também um piso de grama sintética. Iluminação noturna em todas as áreas, tem pista de caminhada. E o serviço não acaba por aqui não. As demandas continuam aqui nessa praça e a gente vai continuar lutando. E o mais importante, aqui era um ponto de descarte, de entulhos. Animais peçonhentos, muito aqui os vizinhos reclamavam. E agora, só de ter essa qualidade de vida, já é um ganho muito grande do poder público para os munícipes aqui do bairro do Jardim Novo Maracanã e região, que contempla outros bairros vizinhos também. O Roberto, morador do bairro, acompanhou todo esse processo desde que a nova praça era ainda um local bem diferente do que ficou hoje. Eu moro aqui há 40 anos, então aqui era uma área que a gente brincava aqui, né? E depois se tornou um campo, um campinho raspado, depois plantou grama, mas mesmo assim era muito precário. A gente só tinha esse campinho, não tinha um alambrado, não tinha quadra, não tinha nada. E há dois anos atrás começou essa luta aí. A gente teve essa mobilização para começar a construir a praça. Veio o projeto e muitos não acreditavam e hoje está aí, né? A praça linda, maravilhosa, né? Você já veio aproveitar de alguma maneira aqui? Já, no final de semana a gente desce com as crianças para cá. Tem o pre-ground, tem a quadra, né? A pista de caminhada. Inclusive, domingo já estava lotado isso aqui. Você falou que daqui a pouquinho tem jogo aí. Tem, cinco horas os meninos já formaram um time aí e vai descer para jogar na quadra. Agora todo mundo fica feliz. Ah, está feliz, né? Isso aqui foi aqui dentro do Maracanã, um bairro antigo, não tinha uma área de lazer e hoje o pessoal pode desfrutar disso aqui, né? Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti